Opa moleca, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui de UFC EXATAMENTE! Então é isso cara, muito obrigado pelo suporte que vocês estão dando aí na série, tá muito bacana, tô gostando demais. Então se eu puder já dê seu like, vamos tentar chegar a mil aí, é uma meta que eu gosto de bater todos os vídeos, ok? Vamos lá então, vamos ver quem é o nosso oponente, né cara? É o Masuomiura. De qualquer modo, ele é bonzinho ali em luta em pé, finalização e luta no chão, mas eu não vou mais subestimar meus adversários, cara. Depois do que aconteceu no episódio passado, meu caro amigo, não vou mais falar que é muito fácil ganhar não, ok? Eu vou lá pra luta e a hora que for pro Pac, nosso lutador, eu já volto. Ok, já estamos aqui de volta e muita gente me falou pra aumentar o bloqueio, então é exatamente o que eu estou fazendo, cara. Vou aumentar aqui pra 70, vamos ver o que a gente... Boa, conseguimos chegar em 70, cara. A próxima é na luta em chão, que a galera quer que eu aumente bastante, cara. Realmente tá muito baixo, né? Vamos dar uma olhada aqui no chão. Controle do chão, defesa contra quedas, quedas... Ok, ficou assim, cara. Tá bom, nosso over já pulou ali pra 70, então tá ótimo assim, velho. Tá ótimo. Na próxima luta, se a gente ganhar, vamos ganhar bem mais pontos aí pra gente poder upar. Então, é só a vitória que nos interessa agora. Vamos lá pra luta. E a gente precisa upar um pouco da vitalidade também, hein, cara? Tá bem fraco, hein? Vamos lá. Logo a seguir, uma luta de pesos médios entre Evil Ways e The Chosen One. Vamos lá pra luta então, cara. Nossa luta aqui... Vamos tentar a redenção, velho. Eu acho que a gente perdeu porque a gente tava... Oh, o cara quer dar a mão. Oh, tentei dar a mão, velho. Mas eu acho que a gente perdeu aquela outra luta. Vamos tentar sair aqui do canto, vamos sair. Boa, bela esquiva. Porque a gente tava sem barba, velho. É isso que eu queria falar. Mas vamos lá, eu aprendi novos golpes aqui. O chute brasileiro é um deles. Depois eu aprendi isso aqui também, que é de... Ah, ei, ei, ei. Pera. Essa ajoelhada. Essa mesmo. Vamos sair do canto. Vamos tentar esquivar aqui. Cara, olha isso. Olha isso. Olha a esquiva do garoto. Vem, 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 China. Ele tem uma envergadura muito melhor que a nossa. Isso é um perigo, velho. Mas que belo chute ali. Vamos girar. E... Boa, consegui defender. Venha. Boa. Defende, defende. Agora vai pra esquerda. Agora gira. Gira de novo. Agora vai. Boa, Mr. Mo. Joga na categoria, na habilidade. Que a gente é muito melhor. Olha o soco do Superman. Entrou muito bem. O cara vai tentar levar a gente pro chão. Ele não é tão bom assim. Então vamos tentar sair daqui já de primeira. E a gente já consegue. Ele não tem ali a capacidade. E olha lá. Quase, hein. Direita entrou. De esquerda entrou. De... Na perna. Não era pra acertar na perna. Mas olha lá. Entrou ali. Muito bem. E vamos continuar. Opa. Ele girou o corpo. Tá. Vamos tentar aquela ajoelhada. A famosa, velho. A famosa. Boa. Sai do canto. Sai do canto. Só esquiva. Só esquiva. Boa. Boa. Agora tenta o chute. O chute não foi tão bom assim. Mas a perna dele tá machucada. E olha lá. Um soco que entrou. Já ali. Meu Deus. Sai daí, Mr. Mo. Não deixa o cara finalizar, não. Sai daí, Mr. Mo. O que foi aquilo, cara? Foi um soco que entrou. Tá, vamos tentar sair. E tá difícil, velho. Vocês tão vendo que eu tô tentando aqui, mas tá complicado demais. Agora a gente consegue. Cara, foi somente um. A gente aumenta urgentemente a resistência, velho. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar esse jogo não, hein. Olha lá. Opa. Tá bom. Tentando partir pra cima. Ele tá segurando um pouco. Vamos tentar aqui. Hum. Foi nós dois tentando chute. Ele tenta me pegar. Sai daqui. Tá vendo a envergadura dele? Tentei sair. Boa. Agora entrou muito bem. Boa. De novo. Tentando chute brasileiro agora. Boa. Acho que eu dei muito, muito meu corpo ali. E agora entrou. Agora entrou. Continua, Mr. Mo. Com a direita. Com a direita. Com a direita. Com a direita. Uh. Agora recupera. A gente tá muito machucado. Ele tá ganhando. Por isso que a gente tem que partir pra cima, velho. Olha lá. Eu tentei encaixar. Não consegui. Não deu timing. Boa. Opa. Ele acabou me passando uma rasteira ali. Sai daí. Boa, Mr. Mo. Na perna. Machuca um pouco da perna dele. Agora na cabeça. Vai com a esquerda. Defende. Sai do canto. Sai do canto. Sai do canto. Sai do canto. Boa. Boa. Sai do canto. Sai do canto. Tentar sair. Quatro segundos. Tenta o chute. E ele derruba a gente de novo. Tá muito complicada a luta. E ele tá ganhando. Porque ele conseguiu levar a gente pra lona uma vez ali. A gente não foi nocauteado. Mas a nossa resistência, velho, tá muito fraca. Foi um soco. Machucou demais. Um soco, velho. Ele quase nos nocauteia. Eu acho que é a barba. Eu vou voltar. Eu não... Não, 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 não. Tá bom? Vamos lá pro segundo round. Cara, ele tá prestes a ganhar essa luta, cara. Não... É só me segurar e... Sai daqui, cara. Não vou bater na tua mão, não. Vai bater na mão na tua mãe, velho. Sai. Só sai. Sai do canto. Boa. Bela Esquivas. Boa. Ah, cara. Por que eu escolho a hora errada pra dar chute, cara? Bela. De esquerda, tentou muito bem. Tenta de novo. Agora vai com a direita. Ele vira o corpo na hora. Agora de direita. Boa. Defende o peito. Sai da lona... Sai do canto. Sai do canto. Ok. Deixa ele vir. A hora que ele vem, tu dá um praço pra trás assim e vai na bica. É essa a nossa estratégia. Ai, não deu tempo. Demorou um pouco pra acontecer. Boa. Agora vai. Entrou. Entrou de direita. Entrou de esquerda. Defende o Mr. Moo. Entrou muito bem ali. Mas também na gente. A gente cai no chão quase nocauteado, velho. Entrou muito bem também nele, velho. A gente tá conseguindo uma troca muito boa. O sogro do Superman é muito efetivo. Vocês sabem disso, velho. É muito efetivo e ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Vai, Mr. Moo. Continua um soco do Superman. Continua um soco do Superman. E caiu. E caiu. Que luta, meus caros amigos. Que luta. Que partida foi essa do Mr. Moo? Meu Deus do céu. Eu falei que é muito efetivo. Vocês... Descanse um pouco se dá sem energia. Não, velho. A hora que é pra partir, você tem que partir com tudo, velho. Não interessa. Tá vermelho. Mano... Essa luta a gente ia perder, velho. Mas isso que é a beleza do esporte, né? Essa que é a beleza. Tudo pode acontecer. A gente aguentou e conseguimos nocautear. E a gente quase perde. Então é a barba, mano. Vou ter que voltar com a barba. Mas tá aí. Bela vitória pro Mr. Moo. Hashtag... Eu acreditava. Hashtag... Eu acreditava, velho. Olha lá. É isso aí, velho. Vamos lá pro menu. Não precisa nem levantar a mão. Você já sabe que é um vencedor. É o Mr. Moo. Como sempre, né? What's up, man? I'm Mike Pyle. And I gotta say... Saw your fight tonight, man. It's good stuff. Got a lot of talent. We'll stay in touch. Hey, bro. I saw that last fight. That knockout was awesome. Everybody was jumping up in my place. Just keep it going, man. Next time, do it again. Take it easy. É, meus caros amigos. Que luta. E vamos ver que a gente vai enfrentar. Meu Deus. Ele é muito mais forte que a gente, velho. O Adrian Rocha. Mano, a luta em pé dele é 76. A finalização é 73. E a luta no chão é 74. É, rapaziada. Se aquela luta que a gente já teve foi pauleira, imagina essa, velho. Não, não, não. Não, não. Eu não quero nem pensar, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer meus treinamentos aqui. E, cara, a gente já vai upar nosso jogador. Vocês já sabem. Nosso jogador. Não, nosso lutador. E vocês já sabem que a gente tem que upar, né, cara? Eu levei muito soco. E a minha resistência tá muito fraca, velho. A gente vai ter que aumentar demais ali. Porque senão a gente vai ser nocauteado com, tipo, ganhando a luta. Um soco a gente pode cair. Pode ir pra lona e é o fim da carreira, velho. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui, molecada. Olha lá. 1.199. Quase 1.200 pontos pra gente evoluir, cara. E a gente já sabe. A vitalidade aqui é no queixo, velho. Vamos aumentar o máximo aqui que a gente puder. Tá. Acho que 80 já tá ótimo. No tronco também. A gente tá levando demais ali, cara. Nosso tronco. E tá realmente muito complicado, cara. Resistência. Vamos aumentar aqui também. A vitalidade na perna. A gente não está levando tanto, tanto chutes. É, chute na perna, né? Mas vamos aumentar um pouco mais aqui. 83. Vamos ver se a gente consegue deixar aqui em 83 também. Ok. Esse é o máximo que a gente deu nessa luta. Vamos ver se isso já nos ajuda demais, né, velho? Nossa, na luta passada eu sofri demais. Mas vamos ver o que acontece, cara. Vamos pra próxima luta aqui. E espero que a gente não perca, velho. Tá muito difícil. E... É claro, vou ter que voltar com a barba. Vamos ver se era a barba que estava fazendo a falta. Deixa eu colocar aqui e já vamos pra luta. Logo a seguir, uma luta de pesos médios entre Black Mamba e The Chosen One. Vamos lá pra luta então. O cara quer bater aqui. Não, não, não. Não vou cair nessa. O cara sempre me bate. Ó. Mas a nossa envergadura é muito maior. Então vamos tentar partir um pouco pra cima. Lembrando que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom em todas as categorias dele. Olha, meu Deus, a capoeira. O cara tem a arte da capoeira, meu amigo. Que... Nossa, mano. Que chute foi aquele? Mas eu também sei um chute brasileiro aqui, cara. Ó. Não esquece que eu também sou brasileiro. Ih, meu Deus do céu. Entrou muito bem. Agora ele conseguiu defender. Vamos tentar aquela ajoelhada. A famosa, velho. Olha lá. Vamos tentar de novo, hein. Meu Deus, entrou. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Espera. Boa, Mr. Mu. Ih, tenta de novo que tá funcionando. Já estamos marcando a cabeça dele ali. Agora ele conseguiu defender. Vamos tentar pra trás. Saímos muito bem ali. Esquivamos muito bem. Boa. Agora entra. Meu Deus. Não deu certo, infelizmente. Boa. Ele vai tentar levar a gente pro chão. Não, 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 não. Sai daí. Sai. Aí a gente consegue sair muito bem. Então vamos tentar aquele chute. Não deu. Agora vai. Agora entrou muito bem. Só vamos nessa, velho. Tá bom, não. Pra não ficar muito chato o episódio, não vamos, não. Bela. Entrou muito bem de esquerda. Não, entrou de direita, não foi de esquerda, não. Vamos lá. Boa. Ai, 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 essa machucou, velho. Boa. Defende, defende. Vamos tentar recuperar a energia. Nossa. Nossa. Desnorteei agora. Agora parte pra cima. Ah, ele conseguiu defender. Tenta o chute brasileiro. Uh. Chute brasileiro. Não, 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 não. Pega a energia. Deixa ele vir. Cara, tá. Boa. Esquerda. De direita. Agora vai. Entra com o soco do Superman. E o nosso peito já tá machucado. Mas ele vai cair. Ele vai cair. Caiu. Finaliza. Finaliza. É pra finalizar. É pra acabar, juizão. Mas não. A gente não conseguiu ali. Mas vamos entrando aqui. Vamos tentando machucar a cabeça dele. Vamos sair. Se a gente sair agora, a gente consegue finalizar. Porque ele tá muito machucado. E meu Deus. The two one consegue a vitória com o nocaute. Meu Deus. O que foi isso? Que nocaute? Oh. Cara, o melhor nocaute que eu já vi, velho. Olha isso, velho. Desnorteei o... Mano, ele... Nossa, ele apagou, velho. Ele apagou. Olha isso. Muito real. E a perna dele, eu puxei ele e quase quebrei a perna junto. Cara... Nossa, esse jogo é fantástico, velho. Se você tem dúvida de comprar depois disso aqui, você não precisa mais ter dúvida, velho. Olha esse nocaute. Olha como que o cara cai. Ele já cai... Não, não, velho. Não, não. Depois dessa aí, eu acho que pode deixar seu like. Pode colocar na hashtag assim. Que nocaute, velho. Que nocaute, mano. Meu Deus, velho. Tá. Esse aqui eu vou deixar aqui. E o vencedor é o The Chos One. Mano, vitória por um nocaute em Mr. Mu. Cara, essa barba faz muito efeito. Me desculpe se você não gosta, mas eu vou deixar dela, mano. Na moral, velho. Faz muito efeito, cara. Vamos lá, então. Eu acho que vou acabar o episódio por aqui. Não preciso mostrar mais nada depois desse nocaute, velho. Não preciso mostrar mais nada. Foi fantástico. Foi... Nossa, mano. Foi muito bonito. Vou deixar o próximo vídeo. Eu vou tentar trazer ainda pra essa semana. Então, deixe seu like. Vamos tentar chegar a mil. E vamos lá, cara. Que modo carreira, mano. Que modo carreira. Tô curtindo demais. Que jogo fantástico. De qualquer modo, um grande abraço do Mu. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder próximos vídeos. Exatamente. Então, é isso. Um grande abraço do Mu. A gente se vê em breve. Falou, até mais. E fui. Nossa, que um knockout, filho. Isso é exatamente o que nós sabíamos que você podia fazer quando você te signar. Enfim com esse knockout, boss. A gente vai falar da intensidade da emoção dentro dos gramados, meus caros amigos. Basicamente, o que dá pra gente perceber agora é sobre as emoções reais dentro do campo, cara. Eu já vou explicar isso mais certinho, mas basicamente, quando o jogador erra ou quando ele acerta alguma coisa, vai influenciar diretamente as ações e o comportamento do time dentro de campo. Nesse primeiro exemplo, a gente consegue ver que quando ele efetua o chute, 22 jogadores estão ligados emocionalmente. Exato. Eu não vou explicar isso ainda agora. Eu não vou explicar isso ainda agora.